Fala aí, galerinha, beleza? Ravos aqui na área trazendo mais um vídeo pra vocês. Eu tenho duas coisas pra falar sobre Battlefield 3. A primeira é que vai ter uma nova edição do concurso somente em Battlefield 3, que dará um contador de 10 mil idosos para os melhores vídeos. Mesmo com o termino da promoção do primeiro concurso, né? De ter anunciado o ganhador, muitos ainda continuaram postando vídeos de momentos que são somente possíveis em Battlefield 3. E para celebrar esses jogadores fiéis e criativos, a próxima edição do concurso estará premiando os 3 melhores vídeos. Então vai ser 3 ganhadores. E cada um dos 3 ganhadores ganhará um computador AMD e um pacote de prêmios da Razer, totalizando um mercado atual de 10 mil dólares em prêmios, beleza? Então se você está interessado nesse concurso, participar desse concurso, acesse o link aí na descrição do vídeo, onde você vai ter todos os regulamentos pra poder participar desse concurso, beleza? Então, boa sorte pra você. E a outra coisa que eu tenho que falar sobre Battlefield 3 é que vai ter uma live stream amanhã. Não é minha essa live stream, beleza? É da Electron Arts. Então não perca a transmissão amanhã, ao vivo amanhã, da EA Silma Showcase. Que irá mostrar as características da nova expansão do Battlefield 3, que é a Armored Kill. Onde vai ser representada aí pro líder de design da DLC, onde ele vai estar falando tudo que vem de novo nessa nova DLC. E caso esteja interessado em assistir, beleza? Acesse o link aí na descrição do vídeo, e que por volta das 17 horas em horário de Brasília, vai estar rolando essa live stream, beleza? Então vamos assistir pra ver o que vai vir de bom, beleza? E é isso aí que eu tenho que trazer pra vocês, beleza? Então, se gostou, dá um curtir aí, um gostei. Se inscreva no meu canal se você não é inscrito. E até o próximo vídeo, falou, fui.